O sargento da polícia militar foi preso, ó só, por suspeito de atropelar e matar o pastor e ex-vereador de Parnaíba Vanderlei Sampaio de Moraes de 48 anos. Rapaz, esse cara era conhecido, hein? Esse aí que é o ex-vereador, é? Esse aí foi o que atropelou. Cadê o vereador? É aquele lá, né? Aí tá aí, é o vereador. Aí, olha aí, ó. Tá vendo? A vítima sofreu acidente no dia 1º na BR-412. Tá vendo? Quais foram as causas desse acidente? Esse aí foi o atropelador, né? Aí a vítima. Vamos acompanhar aí com a Verônica Costa, ela tá ao vivo, é? É matéria? Então vamos acompanhar com a Verônica Costa, daqui a pouco eu vou chamar o Super Danilo Eliezer, que tá lá no ponto ainda, no calorão, mas não para não. A máquina de fazer matéria é o Danilo Eliezer daqui a pouco. Tá aí ela aí, Verônica Costa, na tela do pancadão. A roça, Verônica! A polícia civil na região norte do estado conseguiu identificar o autor do atropelamento do pastor Vanderlei Sampaio de Moraes, de 48 anos, que é ex-vereador aqui do município de Parnaíba. O pastor Vanderlei, ele empurrava sua moto às margens da BR-402 após um problema mecânico, assim apontou a perícia, e foi atropelado. O suspeito foi identificado como um sargento da polícia militar que atua na região norte do estado. O homem teria atropelado o pastor e fugido sem prestar socorro à vítima. A gente já tinha informações oculares, testemunhas oculares lá do local, tínhamos imagens e fomos atrás do veículo. A partir do veículo conseguimos chegar até o suposto autor do fato, que foi localizado, foi intimado aqui na delegacia, compareceu. No primeiro momento negou, só que a gente pediu a apresentação do veículo, fomos aqui fora do complexo, o veículo estava aqui na fora. E aí foi verificado que o local onde aconteceu o acidente no veículo, onde houve a batida, tinha sido recentemente trocado. O veículo foi imediatamente apreendido e periciado. Foi constatado que as peças que estavam lá tinham recentemente trocadas. Então a gente pressionou, o autor falou das diligências já realizadas e então ele confessou o crime. O inquérito foi instaurado por portaria, ele foi intimado, se apresentou aqui e confessou os fatos. Mas não houve prisão, esse crime de homicídio culposo, infelizmente não há essa possibilidade de prisão no primeiro momento. E sim há um acordo de não perseguição penal que ele vai realizar posteriormente com o Ministério Público. Só que para que haja esse acordo ele precisa confessar circunstancialmente o crime, o que de fato aconteceu. O fato de ele não ter prestado socorro à vítima, apesar do acidente, ele pode responder pelo crime de homicídio culposo, já que ele fugiu do local sem prestar socorro à vítima ou possibilitar esse atendimento de forma imediata.